Se um dia eu vi Aguatuva na minha vida, desconheço, porque olha só que coisa mais linda do mundo. Hoje a gente veio dar um pulinho aqui nas prainhas do Pontal Atalaia. No caminho a gente veio de uma forma diferente aí de Barco Otaque. Vou mostrar também como faz pra vir de Barco Otaque e também dá muita dica aqui sobre essa praia. Bora lá ver isso tudo? Simbora, pessoal. Vamos começar aqui na Praia dos Anjos. Hoje a gente vai fazer, a gente vai chegar lá nas prainhas do Pontal Atalaia de Barco Otaque. Vou mostrar mais ou menos aí pra você como fazer isso, né? E aí a gente vai curtir aquela praia perfeita. Bora lá. Vamos aproveitar. Hoje em dia, solzão bonito. Tá demais. E lembrando, gente, olha. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Olha só que delícia que ela é. Ela é esportir lá da Insider. Se você não conhece, a Insider é uma marca de roupa que só tem roupa com alta tecnologia. E essa daqui que eu tô usando, olha só. Essa preta aqui, ela tem uma tecnologia antimicrobiana, né? Porque ela é voltada mais pro esporte, né? Ela tem uma tecnologia antimicrobiana e também a proteção UV50. Então, gente, você vai vir pra Arraial, vai usar aquelas camisas aleatórias UV50? Aproveita e já fica no estilo, usando uma camiseta bonita. Que, olha, que é uma delícia. Tá muito respirável, muito levinha, tá? E olha só, eu fiquei impressionado. Olha só como ela, o tecido dela estica. Ela é muito boa, olha. E também, ela passa no corpo, você deixa ali, né? Quer dizer, não precisa passar, é só deixar aqui no corpo que ela fica sozinha aí, passadinha. Top demais. Lembrando, gente, tem meu cupom de desconto aqui, ó. Você vai ver meu cupom de desconto, que é ISBRUNOCOSTA. Não é ele não, hein? É ISBRUNOCOSTA. Você pega esse cupom de desconto, junto também com o cupom de desconto que a loja, a própria loja dá, o site próprio dá. Você consegue até 38% aí de desconto nas camisas. Então, aproveita, entra agora, mês do consumidor. Eles estão fazendo aí promoção o mês inteiro, não é só um dia não, um mês inteiro. Aproveita e já pega a sua, que vale muito a pena. E são camisas pra você levar aí pro resto da vida, tá bom? Não dá bobeira, hein? Não dá bobeira. Vem e, ó, excelente pra botar na mala aí. Você pega aí algumas cores aí, pega duas, três, quatro, cinco cores aí. E bota na sua mala que você vai ter aí pra sua viagem de tranquilidade. E todos os dias aí você vai estar muito bem vestido, tá bom? Não se esquece não, hein? Olha lá, hein? Pega o cupom de desconto que tá aqui. E na descrição e também no primeiro comentário, vou deixar fixado. Eu tô usando aqui o V50. E vou aproveitar, a gente vai aproveitar a experiência do Pontal da Atalaia. Que deve estar top, 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 topzera. Bora lá? Agora eu vou conversar com o rapaz. Vocês viram que aqui, ó, é no final aqui da praia. Vamos pegar... O que eu indico, gente, é o seguinte. Sempre quando vocês virem, vai ter sempre gente oferecendo ali. Vem direto. Não pega o pessoal que tá vendo, não. Vem direto porque aqui você já pega o primeiro que tá saindo, entendeu? Você já vai direto no primeiro que estiver saindo aqui. Porque eles normalmente esperam encher o táxi pra sair. Então sempre tem algum que já tá prestes a sair, que tem alguma vaguinha ou outra. Aí você aproveita, tá bom? Gente, olha a cor da água, que coisa linda. Tá top demais, né? Bora lá, gente. Olha, a gente vai sair agora no barco de taxa aqui. Pô, galo do cabo. E, gente, aumentou, tá? A taxinha agora são 20 reais pra ir. Mais 2 reais de taxa de embarque. E pra voltar aí... É... São só 20 reais. Tá bom? Deixa eu ver aqui que eu já vou entrar aqui pra gente ir. Olha só, pessoal. Não sei se vocês percebem aí. Já dá pra ver a diferença na coloração da água. Tá vendo uma linha aqui, ó. Azul turquesa. É o que a gente tá chegando ali nas prainhas do Pondal tá lá. Esse... O bom do passeio do barco de taxa é que você faz um mini passeio aí, né? Só em torno de 10 minutinhos, 10 ou 15 minutinhos até chegar às prainhas do Pondal tá lá. Mas é bom demais. Você vê umas paisagens muito bonitas. E, assim, é um micro passeiozinho aí que você curte demais. A gente já tá chegando aí. Depois a gente vai virar aqui. Essa praia aqui é a Praia do Farol. E a gente vai virar aqui à direita, que a gente vai lá nas prainhas do Pondal tá lá. Que deve estar, ó... Exuberante. Bora lá. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente chega lá, como a gente desce na areia. Olha, gente, a cor da água. Como ela já tá clareando mais aqui. Já tá ficando bem clarinha. Essa parte aqui tá clarinha, clarinha. Show de bola aí. E a praia tá cheia, hein? Tá lotada hoje. Hoje vai dar pra curtir legal. Sim, boa, gente. Olha que água, hein? Agora é o seguinte. Eles descem a escadinha aqui. E a gente vai descer aqui a escadinha. Mole um pouquinho aí. Água em torno aí da cintura. Um pouquinho a mais, dependendo das ondas aí. E a gente desce ali na praia pra curtir. Lembrando que no barco táxi, você molha um bocadinho. Mas tira tudo do bolso. Que como você já está na praia mesmo, você vai se molhar. Então aproveita que a água deve estar fresquinha. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. É bem rasinho. Então é só descer aqui a escada. E descer pra areia. Eu vou me cuidar aqui que eu tenho que tirar o celular do bolso, as chaves. E bora descer ali. Chegamos aqui na praia, gente. Acabamos de descer aqui, ó. A escadinha. Molhou só um pouquinho aqui, ó. Nada demais. Só que agora a gente vai lá pro cantinho. Começar lá pro cantinho, né? Vamos pegar essa praia toda aqui que tá uma belezura. Simbora, pessoal. Vamos nessa praia maravilhosa. Gente, vamos falar a verdade? É um pedacinho do paraíso, né? Olha só a cor dessa água, gente. Que caribe, o quê? Arraial do Cabo. O negócio é arraial do Cabo. Aqui, ó. Do ladinho de você, Brasil aqui. Tem coisa melhor? Não tem. A água está quentinha, quentinha, quentinha. Ó, está uma perfeição. Então, aí, realmente, de zero a dez hoje, ela tá uns nove também. Hoje tá bem quentinha. Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Tá sem onda. Pouco andinha aí. Tá dando pra curtir com a criançada. Hoje, aqui é onde a gente parou, gente. É onde param os barcos otak. Essa praia, ela é dividida em duas praias, né? Taicamente. Quando a maré sobe, aí divide em duas praias e tem uma parte ali do meio em pedra. Então, fica essa daqui, onde param os barcos otak, onde descem os passeios de barco e tudo mais. E a outra, onde fica a escadaria. Aqui, naquele cantinho ali, não vai dar pra ir hoje porque tá um pouquinho alto a maré. Aqui, ó, fica a gruta do amor ali. E aqui, ó, nessa parte que descem os botes, tanto do barco otak, quanto do passeio de barco aqui. E eles ficam aqui. Por isso que aqui não tem ninguém que não pode entrar nessa parte aqui. Mas bora lá, gente, nessa caminhadinha aí, na praia, que está show de bola. Então, ela é dividida em duas partes e lá na outra parte é onde tem a escadaria. Então, quando a maré tá alta, aí fica dividida em uma pedra. Por isso que são as prainhas do Pontal da Talaia, né? Mas, de qualquer forma, gente, que praiazona sensacional. Olha isso, gente, vamos falar. Você queria estar aqui, nessa água aqui, maravilhosa, hein? Imagina você aqui. Eita! Bom demais, bom demais. Que quentinha, dá pra ficar o dia inteiro aqui. Aí, ó, os barcos otak, eles param aqui, ó, tá vendo? Aí você desce tanto pra voltar também, você também, é... Aí são 20 reais pra voltar. Na vinda são 22, né? Que tem a taxa de embarque. Pra voltar é 20 reais. Então, é... Aí a gente faz meio que um micro passeiozinho aí de barco, que é legal demais, demais, demais. É uma aventura, uma aventura. Em vez de você ir, de repente, vídeo táxi e tudo mais, você vem aqui, desce aqui, já se refresca, já desce refrescando. É bom demais. E pra voltar, você também pode voltar. Igual o pessoal tá voltando aqui, ó. Você também pode voltar também por aqui. E, gente, olha. Realmente, Março encanta, né? Março, melhor época de Arraial do Cabo. Essa época é show de bola aqui na cidade. Oi, tudo bem, Tequinho? Prazer, tudo bem? Bora lá, gente. Os inscritos do canal falaram comigo que, gente, boa demais, demais, demais. E falar que foi indicação minha que vieram pra Arraial. Pô, legal saber isso, viu? Eu fui muito feliz, viu? Um grande abraço pra vocês, se estiverem vendo esse vídeo aí. Um grande abraço pra vocês. E tenho certeza que, inclusive, vocês estão curtindo demais essa cidade. Porque, realmente, ó. Que paraíso, né? Um pedacinho do paraíso. Gente. Ai, que legal, gente. Que legal. Eu fico muito feliz, sabe? Quando você vê assim, pô, legal. Então, eu tô fazendo o trabalho certinho. Porque se eu tô trazendo o pessoal aqui pra Arraial, então tá legal. Isso aí eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Tá vendo? Nessa parte daqui, ó. Que é onde fica o meiozinho aqui. Que se a marea sobe, aí fica meio que dividido. Não dá pra passar, gente. Tranquilamente, tá? Às vezes vai ter água até a cintura. Mas dá pra passar por essa parte aqui. Então, não fique preocupado assim. Ah, mas Bruno, se eu vou estar na praia da escadaria, como que eu vou chegar nessa outra? Não fique preocupado, não, porque dá pra chegar tranquilo, tá? Ali é de boa. No máximo aí que você vai chegar é com água até a cintura e passar por aquelas pedras ali. Gente. Topzera, topzera. Tô querendo ir voltar pra casa não, hein? Quero ficar aqui, aproveitar. E olha. Sequinha a camisa, gente. Sequinha. Realmente. Essa camisa é um investimento. É um investimento pra vida aí. E pra mim, gente. Que eu tô sempre filmando aqui a praia e tudo mais. Pô, pra mim é a melhor coisa do mundo. Porque aí é proteção V50. Então eu tô protegido. Tô refrescado porque ela ventila bastante. Belezura, gente. Belezura. Vocês sabem aqui que no canal eu só dou dicas boas pra vocês, né? Bora lá. Aqui a gente tá chegando na parte onde técnicamente fica dividida a praia, né? Entre essa praia e a outra. É aqui que é a parte das pedras. Mas hoje, tá vendo que não tem... Dá pra ir tranquilamente andando. Não precisa nem entrar dentro da água. Hoje tá de boa. Mas quando a maré aumenta o gadinho, aí fica mais complicado, quer dizer, entre aspas, né? Porque aí só vai passar aí com água até a cintura normalmente. Viu? E ó, uma dica boa. Se vocês forem passar e a maré estiver alta, não chega perto das pedras não. Porque às vezes pode ir uma ondinha e te empurrar. Então fica um pouquinho mais afastado das pedras. Que aí você garante aí que vai estar tudo certinho. Você vai chegar de boa ali na outra parte. E não se ralar todo nas pedras, né? Olha lá. Gente, aqui tá um pouquinho mais de onda. Só um pouquinho só. Mas nada que atrapalhe. O pessoal gosta muito de ficar nessa parte aqui da praia. Por conta da... Daqui da escalaria, né? Que o pessoal vem bastante de barco e táxi. E aí já fica nessa parte aqui. Que perfeição da natureza, gente, sabe? Aí eu te pergunto. Você tá... Você já acostumou com a praia de Israel? Duvido. Aí o pessoal fala. Mas você não se acostuma a ver todo dia essa água linda? Não se acostuma. Cada dia tá mais bonito que o outro. Hoje, por exemplo, tô impressionado com a água de hoje. Então, realmente, é... Não dá pra acostumar, gente. É uma perfeição assim. Todo dia você vê essa água. É um... É uma dádiva do papai do céu. Aqui... Aí, virando aqui, né? Nessa outra praia aqui... Tem mais a parte de... Tem esquiostes, né? Aqui no meio, entre as praias, não tem quiosque. Só tem quiosque ou numa praia ou na outra. Aqui tem bastante estrutura e tudo mais. Aí... De alimentação. E aqui também dá pra tirar aquela fotona lá da escadaria. Aquela fotona legal que o pessoal tira da escadaria. Então, dá pra tirar aqui. Fica bem aqui, ó. Na direita. Não dá pra ver agora que a gente vai chegar mais pra frente. Mas dá pra ver. Aquela fotona na escadaria. Essa praia aqui tem algumas formas de você chegar nela, né? Então, é táxi. Ó, dá pra vir andando, né? Todas essas praias dá pra vir andando. Tem o táxi. Tem barco táxi. Tem também passeio de barco, tá, gente? E carro particular. Então, tem todas essas formas aí de chegar nela. Você escolhe qual for a melhor pra você, né? Ah, Bruno, eu quero fazer um passeio, um micro passeio de barco. Vai, passeio de barco táxi. Ah, Bruno, eu quero... Ah, não quero não. Eu quero ir com o meu carro próprio. Vai, o carro próprio. Então, tava curtindo demais. Aqui é a escadaria, gente. Essa parte ali, ó. Tem as escadarias ali. E aí, pessoal, tem bastante estrutura aqui. Também tem açaí, tem essas coisas todas aqui. Apesar dela ser uma praia um pouquinho mais distante do centro de Arraial do Cabo. Entre aspas, né? Porque ela é um lugar que é um condomínio, né? Você anda um pouquinho. Mas mesmo assim, é uma praia aqui que dá pra chegar de boa aqui. Qualquer lado que você for aqui, você consegue chegar de boa aqui. Vai pular aqui pra não atrapalhar a foto dos outros. Olha só, olha esse cantinho como tá bonito, gente. Esse cantinho tá lindo demais, 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 demais. Que belezura, gente. Vamos lá. Chegando aqui. Nesse cantinho. Olha, gente. Imagina você aqui, aproveitando essa praia aqui, curtindo demais, aqui, mergulhando. E de temperatura é 9. Nossa, é aquela... É aquela praia pra você ficar o dia inteiro mesmo. Ali, gente. Vou dar um pulinho ali. Vou mostrar ali pra você. Eita, vai. Morreu tudo agora. Jesus do céu. Não, pulinho ali. Vou mostrar uma... Aquela outra gruta que tem nessa outra ponta aqui. Também pra vocês. Pra chegar naquela... Ih, mas... Sei lá, hein? Tá com meio ondinha aqui. Não sei se... Mas vamos ver se a gente consegue, né? Se a gente conseguir... É só virar essa dobrinha aqui, ó. Se a gente consegue, deixa até tirar o chave... Ih, molhou tudo a chave. Vixe Maria. A chave molhou tudo, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar rapidinho, ó. No ritmo... Que a gente já passa aqui, ó. Pronto. Chegamos. Aqui, ó. Tá vendo essa gruta aqui? É show de bola, gente. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Como que ela é. Olha só, gente. Não, e o visual saindo aqui. Deixa eu botar o chinelo. E o visual saindo dessa gruta é mais impressionante, gente. Se você gosta de fazer vídeo aí. Vou mostrar pro pessoal aí. Sua viagem. Faz vídeo saindo dessa gruta aqui. Que é top demais, ó. Ela vai até lá no final. Tá vendo lá? Vai até lá no final. Mas esse que é o negócio. Olha aqui, ó. Esse visual aqui, ó. Saindo da gruta. Olha isso, gente. O pessoal vai ficar impressionado. Você vai mostrar isso pros seus amigos, pros seus familiares, hein? O pessoal vai ficar impressionado, hein? Com esse visual aqui. Top demais, né, gente? Agora deixar o chinelo de novo. Eita! Corre, corre até o chinelo. Meu chinelo! Vai segurar, pegar o chinelo. Peguei um. Deixa eu ver se... Não molhou a câmera, não. Vou tirar outra agora. Pronto. Aí, aqui, gente, ó. Nessa parte aqui, tem uma outra gruta aqui que eu vou mostrar pra vocês. Só a gente quebrar aqui. E tem uma outra praiazinha aqui, ó. Uma praiazinha secreta aqui. Nesse cantinho. E tem uma gruta que é muito legal aqui, ó. Que é uma pedrinha aqui, ó. Tem uma pedra em cima aqui. Quando a mara tá bem baixinha, dá pra tirar umas fotos bem legais aqui. Olha. Olha que legal. Ela passa por debaixo. Muito show de bola, né? Gente, top demais, né? Mas e aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra tá aprendendo tudo que rola aqui em Aréu. E pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo com outro vídeo. Que bui! Te vejo com outro vídeo.